Nesta quinta, a vaidade ficou para trás. Elas tentam ser discretas. Elas são consideradas idosas e se prostituem. Usam as armas que podem na conquista de fregueses. O que reserva a vida para uma pessoa idosa, ainda profissional do sexo. Histórias que surpreendem. E a senhora pretende ficar muitos anos fazendo isso? Conexão Repórter com Roberto Cabrini. Nesta quinta, meia-noite, no SBT. Conexão Repórter com Roberto Cabrini.